O material divulgado até agora apontaria uma suposta rede de proteção ao padre Robson de Oliveira. Conversas obtidas pelo Ministério Público de Goiás mostram que o religioso mantinha uma relação íntima com a delegada de Trindade, onde fica a basílica em construção. Nesse trecho, os dois falam sobre uma extorsão que o padre estaria recebendo. O Biracimar dos Santos, o Bira, teria em mãos um dossiê com informações comprometedoras envolvendo o religioso. Nós vamos dar um chega nesse caboclo lá, mas vai ser na base do faroeste caboclo. Eu posso mandar um policial da minha extrema confiança para ou acompanhar você, ou ficar por perto, às vezes até fingir que está ali vendo a igreja, a Constituição, sabe? A delegada Renata Vieira está afastada temporariamente das funções. Por hora ela se encontra na carreira, ela é delegada de polícia, está lotada na 16ª DRP, e aguardando o desenrolar do procedimento, prestando contas a respeito dos fatos que foram veiculados junto à corredoria de polícia. Atualmente, a investigação de desvio de dinheiro na AFIP está suspensa por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Também depende do STJ a autorização para apurar se padre Robson de Oliveira usou dinheiro de doação de fiéis para comprar sentenças na Justiça Goiana. Nos áudios que vieram à tona, padre Robson e o advogado estariam negociando o pagamento de um milhão e meio de reais para reverter uma decisão desfavorável à Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP. Eu preciso ter elemento de negociação para eu, eventualmente, subcontratar apoios no Tribunal de Justiça, que assim funciona. A decisão foi revertida e o advogado cobra o pagamento de um milhão e meio de reais que teriam sido acertados. Quando saiu a decisão da segunda instância, esses subapoios que eu trabalhei no Tribunal de Justiça, eu fui cobrado por eles. Vamos fechar esse acordo de 750 e os outros 750 quando iria tomar esse dinheiro. Os áudios foram obtidos e periciados pelo Ministério Público de Goiás no material apreendido na operação do ano passado, como celulares e computadores do padre Robson de Oliveira.